Tem uma coisa que a gente nunca pensa quando a gente é youtuber pequenininho e tá começando, é que literalmente cada estilo de vídeo, por exemplo, o canal que te ensina a crescer no YouTube ou o canal de gameplay, eles têm uma renda absurdamente mesmo diferente. Pra vocês terem noção, gente, tem canais que têm uma renda, sei lá, mano, até 50 vezes maiores do que outros, com as mesmas visualizações, sabe? Isso é real, mano. Imagina só que loucura, 50 vezes, tá ligado? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como que se identifica um nicho assim que tem um CPM alto. E também já mostrar alguns nichos que tem um CPM muito bom. E eu também quero mostrar pra vocês de forma prática, sabe? Como realmente tem mudança de canal pra canal. Porque muita gente não acredita, pensa que é balela. Por exemplo, eu tenho mais de um canal, né? Eu tenho três que vocês conhecem. E entre eles, mano, já tem uma diferença de CPM, assim, colossal. E isso é bem interessante, né? Mas é importante falar, gente, que tu que tá começando agora no YouTube, será que tu tem que escolher um nicho, assim, um canal que tem um CPM maior só pra ganhar mais dinheiro? Olha, eu acho que não. Eu acho que depende muito do teu objetivo dentro do YouTube. Tem pessoas que, por exemplo, só querem criar um canal realmente pra tratar ele como empresa pra ganhar dinheiro. Aí, é uma coisa. Mas, por exemplo, tem outras pessoas que tão indo pra um lado de gameplay, por exemplo, que tem um CPM muito menor. Porque a pessoa gosta de jogar, a pessoa é boa nisso e faz por amor. Mas eu acho que a melhor coisa é quando tu tá num nicho, assim, que o CPM é alto e tu gosta, né? Se tu não sabe o CPM basicamente ao custo por mil views. É o quanto que tu vai ganhar pelo YouTube por conta dos anúncios que aparecem a cada mil visualização. E quando tu soma 100 dólares lá de anúncio, tu consegue sacar pelo Google AdSense. Beleza, isso é o básico. Mas por que que tem canal que ganha mais do que outro? A resposta, na verdade, é um pouquinho simples, mas também é complicada. É que, assim, tem canal que é mais nichado, ou seja, pra um público mais específico. Vamos dar exemplo nesses meus dois canais aqui, o Utopia e o Utopia. Qual tu acha que tem um CPM maior? Qual que ganha mais a cada mil views? Sendo que o Utopia é o ensino como crescer no YouTube e ganhar dinheiro? E lá no Utopia eu simplesmente falo do que eu quiser, assim, quando eu quiser, cara, sem ter alguma regra. Não é nichado. Se tu falou o Utopia, tu acertou. Porque sim, quanto mais nichado, geralmente maior o CPM. Mas isso aí também é relativo. Por exemplo, aqui no nicho de crescer no YouTube. Quais anúncios que geralmente aparecem pras pessoas? Anúncios que fazem sentido em relação ao vídeo. Tipo de editores de vídeo, curso que ensinam a crescer no YouTube, tu já deve ter visto algum do Peter aí. E até anúncio de compra de seguidores, eu também já vi. E pensando de forma lógica, se o anunciante oferecer um editor de vídeo pra pessoa que tá querendo crescer no YouTube, faz muito mais sentido do que anunciar pra alguém que tá vendo um vídeo de Minecraft, né? Porque ele tá no nicho certo, no grupo de compradores certo. E por isso que o CPM vai ser maior ou menor. Dando uma comparação pra vocês no meu outro canal lá que tem quase 2 milhões de inscritos, no mês de abril o CPM dele teve uma média de 0,89 dólares. O que na minha opinião é muito baixo, sabe? A cada mil views monetizadas e monetizadas, não é mil views totais, eu ganharia mais ou menos 4 reais e 30 centavos pela cotação do dólar de hoje aqui. Entretanto, olha só o CPM do Utopia aqui pra vocês terem uma noção. 14 reais foi a média do CPM dele. Isso aí é simplesmente, mano, 10 reais a mais do que meu outro canal. Significa que se eu fizesse as mesmas views, cara, nos meus dois canais, eu ganharia pelo menos 3 vezes mais aqui no Utopia. Simplesmente porque ela é nichada em coisa diferente, sabe? Já teve dia, cara, que o Utopia chegou no CPM aqui de 18 reais? E isso lá no meu outro canal, mano, é realmente impossível. Nunca aconteceu porque ele é muito aberto o nicho, sabe? Eu falo de tudo. Mas é muito importante falar que o CPM ou o RPM não é feito do canal e sim dos vídeos. Por exemplo, olha só, isso aqui é bem interessante. Eu postei um vídeo com o Geleia aqui nesse canal, falando sobre estratégias assim que ele usou pra crescer no YouTube. Acontece que o Geleia, ele é o YouTuber de Minecraft. E o YouTube já conhece o Geleia, já identifica esse nome. E o público dele também, que geralmente é menor de idade. E naturalmente, olha aqui, o CPM, mano, foi absurdamente baixo em comparação aos outros vídeos do canal. Mas isso é a coisa mais natural que eu já esperava. Porque cada vídeo realmente é o CPM diferente. Repetindo, o CPM ou o RPM, mano, não é do canal. É sim a média dos vídeos. Mas então eu vou mostrar os melhores nichos pra vocês ganharem dinheiro, cara, na minha opinião agora em 2022 que eu encontrei, tá? Antes do vídeo continuar, pessoal, eu quero dar uma dica pra quem quer investir o seu dinheiro ou tem uma renda na real mesmo. Quem não quer, né, cara? Ainda mais pelo computador ou pelo celular. Então eu apresento pra vocês, pessoal, a Binomo, que é uma plataforma de negociações online e, entretanto, é só pra maiores de 18 anos, tá bom? Olha só, através da análise de gráficos, tu vai conseguir prever se o gráfico vai subir ou descer. E se tu acertar a tua previsão, basicamente, tu dobra o que tu investiu. Funciona assim, olha só. Tô aqui na Binomo, gente. E eu boto o valor nesse lugar aqui e depois avaliar o gráfico. Eu escolho se ele vai pra cima ou vai pra baixo. E se eu acertar, dá bem bom. Nesse caso aqui, olha só, deu ótimo. Eu acertei e esse aqui foi o valor que eu ganhei. O saque é feito de minutos ou até, no máximo, 3 dias pra tua conta bancária ou o famoso PayPalzinho também. E o mais da hora é que a Binomo te dá uma chance, assim, de tu treinar, sabe? Usando uma conta demo. Onde não vai ser com o teu dinheiro. Porque, imagina, tu chega com o teu dinheiro ali sem experiência e perde. Porque, sim, tem risco de perda de capital. Então, olha a descrição, mano. Já usa o meu código que tu vai multiplicar o teu primeiro depósito. Se tu botar o mínimo, que é 40, já vira 80. Se tu botar 200, vira 400. Eu já sou um Binomista, e você? Agora, bora pro vídeo. Primeiro, se a gente for falar sobre nichos, assim, não muito lucrativos. Basicamente, são nichos não nichados. Ou nichados em conteúdo em que quem assiste não tem poder de compra. Ou seja, geralmente menores da idade. Canal de gameplay, mano. Canal infantil, o CPM é muito ruim. Então, invertendo esse pensamento, o que é o contrário disso? Um dos maiores CPM do YouTube, cara. Isso, na minha opinião, isso é lógico, é simplesmente real. São aqueles nichos que o público realmente tem bastante dinheiro e quer gastar. Ou seja, review de carro, por exemplo. Pois é, e esse aí é o primeiro nicho que eu sei que dá muito dinheiro. Provavelmente, tu não tem um canal assim, cara, e também não quer ter. Mas eu tenho certeza que quem fala sobre carro, mano, o CPM é muito alto e fica rico dentro do YouTube. Eu acho que você sabe que os youtubers grandes, assim, começam a comprar carro e mostrar. E não é por um motivo, assim, de ostentação só. Mas é também porque eles querem lucrar. Comprar carro e mostrar, isso tem um motivo. O motivo é que carros, mano, não são caros. Imagina se o anunciante ali que bota no YouTube, cara, consegue vender um carro com um anúncio que ele botou. Se ele tem essa chance, cara, obviamente, não é barato pra ele botar no YouTube, nesse nicho, o anúncio. Imagina que ele bota ali por um centavo só e ele vende um carro de 80 mil reais. Não faz muito sentido, né? Então, realmente, o custo pra ele botar um anúncio ali é muito mais alto. Provavelmente, eu acho que o CPM desses canais aí deve ser, no mínimo, de 2 a 3 dólares. E daí, depois, vai subindo em relação ao que é o vídeo em relação ao carro. Por exemplo, só um review de carro mostrando um carro é realmente um CPM muito alto. Ensinando a dirigir ou falando sobre Uber, por exemplo, o CPM é muito alto, é sério. Eu tinha um amigo que ele falava sobre Uber no canal dele, era basicamente um canal de Uber, assim. E ele tinha pouquinha view, mas, mano, ele fazia muito dinheiro porque o CPM era muito alto. Então, sim, carros, mano, é um CPM que é muito alto. E com isso, tu já consegue perceber uma lógica. Espectadores que tem dinheiro ali e que querem gastar, obviamente, o CPM vai ser maior. Outro tipo de nicho de canal que tem o CPM muito alto também é sobre pessoas que falam sobre justamente o dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui no meu canal, mano, e depois eu vou mostrar outro que é muito mais absurdo ainda. Esse meu vídeo aqui, como fazer mil reais com renda passiva no YouTube. Inclusive, mano, assiste lá que é bem legal. Como eu falo sobre renda passiva, dinheiro, mano, é claro que o CPM vai ser alto porque eu tô falando sobre dinheiro. E dinheiro gera dinheiro. E olha só, esse vídeo aqui, cara, desde a publicação, ele tem o CPM médio de 20 reais. Que é literalmente já 4 dólares, mano, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E teve um dia que o CPM chegou em 35 reais, que dá mais de 7 dólares. Então, imagina só o CPM de alguém que grava sobre um carro, mano. Deve ser muito mais do que 7 dólares, sinceramente. Um outro exemplo é que no canal do Peter, mano, o canal dele tem uma média de CPM de 7 dólares. Isso, na verdade, no ano inteiro de 2021. Ou seja, a gente não tá falando sobre meses assim que o CPM é mais alto. Como, por exemplo, dezembro e novembro porque tem mais anunciante. Mas não, é o ano inteiro. Calma, e tu já deu like no vídeo? Ou tu tá assistindo sem dar o like? Meu Deus, mano, se inscreve também. Um outro nicho, um outro tipo de canal que eu acho que é bem interessante é a maquiagem. Eu não tenho dúvidas mesmo que pelo menos o CPM é de 2 a 3 dólares pra cima. O que é bem legal. Eu considero, na verdade, o CPM bom de 1.5 dólares pra cima. E como geralmente na questão da maquiagem o público é feminino, eles também atribuem assim um CPM maior a isso. Ainda mais também que é muito fácil fazer parceria com a empresa, sabe? Porque realmente tem muita empresa, mano, de creme, maquiagem, assim, produtos de beleza. E se tu mandar mensagem pra alguma, alguma tu vai conseguir uma parceria, sabe? E daí tu faz a parceria, cara, e além de ganhar produtos que tu vai gerar mais conteúdo, tu ainda vai ter outra renda extra, então é bem interessante. Eu acredito que o nicho de culinária vai pelo mesmo caminho. Vai parecer meio estranho, mas eu ainda quero muito mesmo o teu canal de culinária aqui no YouTube. Porque eu gosto de cozinhar, mano, eu gosto de comer e também o CPM é bem alto. Porque pensa comigo. Nenhuma criança, mano, vai assistir sobre como fazer tal comida. A não ser que seja, sei lá, mano, miojo ou água, tá ligado? O público vai ser adulto e os anunciantes também vão ser bem específicos. A mesma coisa dos anunciantes do carro lá, mano. Porque a Free Boy, por exemplo, vai anunciar só no nicho de culinária. E não no nicho aberto como a Coca-Cola faz, por exemplo, sabe? Que é pra todo mundo. Um outro nicho que é bem interessante é sobre saúde. Tem vários youtubers que falam assim em relação à saúde e receita que já entra nos dois nichos de culinária e saúde. Mas também tem o pessoal do bodybuilding, sabe? E também rotina de exercício. Eu tenho certeza que esse nicho aí também pode ser muito lucrativo. Porque tu pode fazer parceria com empresas também. E os anúncios também com certeza são nichados. Eu acho que tu pegou a lógica de como saber se o nicho tem um CPM alto ou não, né, cara? Eu quero que tu comente aí, vamos fazer esse exercício. Comenta aí quais outros nichos que tu acha que tem um CPM alto. E também o motivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Que tenha dado uma luz assim pra vocês de como saber qual nicho é lucrativo. Esse foi o vídeo. Até a próxima, hein? Tchau!